Vem conhecer meu quarto, vem. Dona Helena, muita gente ligando pra senhora, o doutor César, a dona Lorena, a dona Santana, a dona Ilda, a dona Heloísa, foi um telefonema atrás do outro. Sônia, eu... eu trouxe uma amiguinha do Lucas. Eu vi. Ela vai dormir aqui hoje. Vai ficar aqui até amanhã. Uma moça chamada Vilma deve passar aqui mais tarde pra trazer umas duas mudas de roupas. Sim, senhora. Pede pra Maria fazer um jantar bem gostosinho pros dois. Essas coisas que criança gosta. Arroz, feijão, batata frita, bife. Nossa senhora disse pra não dar batata frita pro Lucas até o fim de semana. Hoje pode. Hoje é exceção. Quem sabe uma saladinha também. Não sei se eles vão comer. Eu não sei o que essa menina gosta de comer, mas criança é tudo igual. Pede pra fazer um suco também. E pra senhora? Nada. Pelo menos por enquanto eu vou tomar um banho e dar uns telefonemas. A dona Ilda ia no médico com o senhor Leandro. Ai, meu Deus do céu. Médico da Ilda, esqueci completamente. E a moça, hein, dona Helena? Que moça? A moça da bala perdida. Morreu. A televisão e rádio já deram. 27 anos, dona Helena. Uma judiação. Sônia, eu não quero que se toque nesse assunto nessa casa. Essa menina é filha da moça que morreu. Jura? Coitadinha. Faz um favor. Pede pra Maria baixar um pouco esse som dessa televisão da cozinha, tá? Pode deixar. E vai providenciando essas coisas todas. E outra coisa, olha, deixa as crianças bem à vontade. Se o Lucas não quiser tomar banho agora, não tem problema. Depois eu falo com ele. Sim, senhora. Não morreu. Eu sei. Não sabia o que ia acontecer. Mas também pensei que era brincadeira do anjo. Porque o padre me disse que anjo é como criança. Meu pai, ele também tá ruim. Ele foi operado. Todo mundo tá falando que ele vai ficar bom. Mas eu não sei. Ele foi lá ainda. Ninguém me levou. Agora eu tô sem pai e sem mãe. Não tenho ninguém. Tem a sua avó. Não liga pra mim. Nunca ligou. Tem a Viúma. A Viúma é legal. A Natália também. Mas elas têm os filhos delas pra cuidar. Não tem ninguém. Só pra mim. Entende? Você tem eu. Tchau. 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 Tchau.